O meu sonho era viver tudo isso em um lugar mágico, onde a gente pudesse aprender brincando, fazer novos amigos e viver aventuras incríveis em meio à natureza. Um lugar onde você e sua turma estão recebidos com muito carinho e muita alegria. Onde tudo que a gente aprende na escola ganha vida. Em uma verdadeira viagem no tempo. Desbravando o vale dos dinossauros. E aprendendo a preservar a natureza de forma responsável, através de novas descobertas sustentáveis. Onde a diversão e o aprendizado se misturam. Em uma aventura emocionante, feito especialmente para as crianças. Obrigado. 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 Uma experiência inesquecível. Onde a magia e a imaginação se tornam realidade Terra pedagógica, aprender nunca foi tão divertido